E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale E vou tá trazendo 3 decks pra você que é da arena 4, 5 e 6, entendeu? Vocês se manterem nessa arena e quem tiver abaixo subir, entendeu? Só se ligar nessa estratégia, nesse deck aí que é do meu parceiro Dom Kai Vou tá mudando aqui, ó, esse daqui é um, esse aqui é o segundo e esse aqui é o terceiro, galera Ele tá utilizando esses 3 decks pra subir de arena e o cara tá mandando muito bem Então vamos ao que interessa, vamos às estratégias e às batalhas épicas Então, chegamos aqui na arena aqui, ó, é Dom Kai, falei errado, galera Dom Kai a lenda, o cara manda muito Ele, ó, ele repara que ele é level 6 e o camarada lá em cima é level 7 Ele já brotou aqui embaixo o gigante dele em nível 4 Vamos ver como é que ele funciona aí O cara lá em cima colocou o gigante nível 5 Ele jogou aqui atrás as duas arqueirinhas dele em nível 7 E por enquanto tá tudo maneiro, tudo bonito Jogou os bárbaros dele em nível 6 e o cara lá em cima lá jogou a bruxa por trás Vamos ver como é que vai se desenrolar aí, ó Ele tá defendendo bem, o camarada jogou um maguinho lá, nível 4 lá, pegou o porro Ele pegou e jogou um choquezinho ali pra poder ajudar aquela parada no maguinho, né Esse daí, por enquanto ele tá na frente, o cara brotou balão, olha isso, ó Tá vindo com mago, bruxo e balão Agora ele veio com os servos dele ali, ó, detonou tudo E aquela valquíria no meio lá destruiu o mago do inimigo, olha isso Já invadiu a torre, o cara tá sem defesa Olha o estrago que os servinhos tá fazendo na torre Top demais Entendeu? É tudo, cara, uma tranquilidade, na verdade, como você conduzir essas tropas, valeu, galera? Se entrar em desespero, já era Então, ó, gigante do lado de cá e o camarada ele veio manter o lado mudou Jogou o gigante lá em cima, lá, já perdeu o foco da parada E aqui embaixo ele veio com o corredor do lado direito Olha isso, ó Com dois arqueirinhos e mais a torre, ele vai tirar a vida do corredor E os bárbaros do lado de lá E o gigante do lado de cá, ele não sabe pra onde vai defender agora, entendeu? Ele preferindo jogar a valquíria do lado esquerdo nos bárbaros O gigante focou na torre lá, ó, vai levar aquela torre 1x0 Dom Koi top, mandou, viu? O cara, porra, galera, tem que ter atenção, tem que ter uma boa estratégia, entendeu? Não pode ficar mudando de lado assim toda hora que você se complica, entendeu? Agora ele jogou o dragão aqui, o cara já veio com o gigante dele, bárbaro, corredor Ele jogou a valquíria e o servo, olha lá, vamos ver, ó Destruiu o corredor já, o gigante tá porrando a torre, tá bem ali E olha isso lá em cima, ó, valquíria, gigante e agora o dragão e os servos E por trás ele jogou o mago Já era, galera, pode ter certeza que vai ser sacode Fica olhando lá, a torre do cara tá balançando, balança, mas não cai Olha isso Show! PT espetacular Tá de parabéns, Dom Koi Vamos pro próximo De novo, ó, ele tá pegando um level 7 Vamos ver, observar a estratégia dele, ó Já mudou o deck agora, ele tá com corredor, né? Tá com Goblin Lanceiro, tá com a Horda de Servo Olha como é que ele já vai, naquele esqueminha lá, ó Corredor E jogou as caveirinhas e jogou o Goblin Lanceiro por trás Não teve muito sucesso Deu um danozinho lá, mas nada que afetaria muito a torre do inimigo, ó Quando o mago focou ali na torre, chegou pertinho e jogou a Horda de Esqueleto Já era, detonou Aí o cara vem com o príncipe e com aquele quebra-muro lá Olha isso, ó, jogou aqui atrás o Goblin comum Foi destruído, ó Tá indo bem Defendeu legal, o cara tá pesado Ele foi de novo com o corredor, corredor contra o corredor, olha isso Vamos ver como é que ele vai fazer, ó Lá em cima aqui, ó, ele deixou bater na torre dele Sem problema nenhum, olha isso O camarada lá em cima, o Xing Ling lá, sei lá, do clã Xing Ling Tá na frente, mas olha como tá chegando na torre do inimigo lá O cara jogou o mago Mesmo assim, ó, vai tirar um dano considerável da torre O jogo tá praticamente empatado, tá bonito O mago do cara lá é nível 5 Tá bem forte, né, pra categoria ir pra arena Então, vamos ver, ó Jogou a Horda de Servos, top Ele mandou o choque E olha isso, jogou a bola de fogo Ele errou aquela bola de fogo ali, entendeu Tinha que jogar um pouquinho mais pra frente Mandou um sorrisinho Ops, então vamos lá Tá bonita a parada Repara que esse daí é um outro deck, tá É tudo uma estratégia O cara brotou lá atrás com o Príncipe nível 2 Jogou a rebolinha de fogo Se precipitou aí com a rebolinha de fogo Olha isso, ó Tá com 100 de vida a torre dele Olha o que ele fez com o Príncipe Jogou aquela Horda de Esqueletos Jogou o Corredor por trás O cara tá sem muita defesa lá, sem elixir Jogou os Bárbaros, olha isso, ó Vai levar a torre, show Top demais E os Bárbaros do cara Tá bem danificado, ó Jogou o Corredor ali Ele jogou o Servo Com certeza o camarada vai empatar Empatou Top Vamos lá, ó Tá invadindo com a Hordinha de Servo dele Nível 8 E o cara jogou o Mago Já era Jogou o Mago e destruiu a porra toda Tá 1x1 o jogo Tá bonito Tá emocionante Ele tá, ó Jogou a bola de fogo no Mago lá Detonou ele Destruiu totalmente o Mago Nível 5 E olha isso Já focou na torre Tirou um dano Vamos lá Vamos ver qual vai ser a estratégia agora Que ele vai utilizar, né Jogou o Corredor Ele quer PT, malandro Ele não quer 2 estrelas, não O camarada é ambicioso Foi lá, jogou o Choque, né Olha isso, cara Como tá invadindo lá O cara conseguiu defender Na verdade, os servos Era do inimigo Jogou a bola de fogo, né Não pegou os bárbaros Mas pegou os servos Então vamos lá Jogou a Horda de Esqueleto Em cima dos bárbaros Que detona ele E jogou o Corredor lá Vai entrar na Morte Súbita Olha isso, galera Morte Súbita E o Corredor focou na torre principal Lá Ele tá defendendo aqui, ó Show, ó Defendeu Olha lá na torre de cima lá Porra, será que vai cair? Não caiu dessa vez Mas tirou um dano fudido Da torre do cara Jogou aqui a Horda de Esqueleto Pra poder ajudar na defesa aqui, ó Aquela bolinha de fogo lá Detonou Olha lá, os servos invadindo com tudo Olha isso Agora ele veio com o Corredor por trás Caralho, vai focar na torre Muito top Olha isso, ó Vai cair Mais um pouquinho Será que vai? Show Espetacular Top demais Petesaço Don Koi Você tá arrebentando Don Koi A lenda Galera Vamos pro próximo Então vamos lá O camarada lá em cima É level 8 Repara que ele é level 6 Olha isso, galera A diferença é muito grande, hein Cara Pode ter certeza Que as cartas ali É osso De novo Corredor nível 4 Goblins nasceram nível 7 As caveirinhas E o cara Não vai se defender não? O cara não tá se defendendo Vamos ver o que aconteceu De repente Travou o jogo do cara O cara jogou O dragãozinho ali, ó E jogou os servos Vamos lá Ele deu choque Já era Já arrebentou tudo O cara veio com a mosqueteira por trás E ele jogou os servos lá em cima Vai destruir a mosqueteira E destruiu O dragão do camarada O camarada jogou a flecha ali Detonou tudo Pensei que ia passar direto E ele de novo com o corredor Que ele sabe, cara O Don Koi Cara, é inteligente pra caralho Olha esse top 1x0 Ele sabe que o cara ficou sem lixinho Então ele já arregaça com o corredor Entendeu? Ele não perde tempo Ele não espera o lixinho dele encher Pra ele jogar a tropa Entendeu? Isso daí é uma visão de jogo Tá, galera? Contar O quanto de lixinho O inimigo gastou Olha isso Então 1x0 Ele, maior tranquilidade Jogou a horda de servo De servo não Perdão De esqueleto O camarada tem bruxa nível 2 Vamos ver Jogou a bola de fuga ali Já jogou pra pegar Tanto a torre da esquerda Quanto a torre central Do rei E agora O cara tá com o gigante lá Ele jogou as caveirinhas E jogou os goblins lanceiros Pra destruir os gigantes Só aquilo ali Destrói os gigantes O camarada foi inteligentemente Jogou o dragão Ele pegou e jogou Os servos dele lá Será que vai matar o dragão? Não matou Mas ficou por um fiapo Agora o dragão morre Com o tiro da Da torre aqui Vai tomar um Esculacho Show Top demais Então olha isso Tá bem conduzido A parada tá top Olha lá Ele foi de novo com a estratégia Caveirinha E o corredor Agora jogou as caveirinhas Aqui pra destruir Aquela E o cara jogou De bobeira ali A flecha Destruiu a mosqueteira Não é o que eu queria falar Mas acabou que eu pulei A etapa ali 60 segundos Do finais Dobrou o elixir Agora o camarada Lá tá vindo com tudo O quebra-muro Nível 8 Ele jogou Os esqueletinhos Pra destruir O gigante do cara E jogou Igual do lanceiro Por trás Lá em cima Ele jogou os servos dele Pra destruir a bruxa Jogou o corredor Tá indo com tudo agora A intenção dele Agora é contra-atacar Olha isso galera Camarada Porra Que jogou logo A bola de fogo ali Que é destruir Uma torre dele Vai cair Será? Não caiu O cara conseguiu Jogar a flecha Destruiu tudo Mas tá acontecendo De vida Jogou os esqueletos Jogou os servos E o cara Com o quebra-muro Não vai dar pra defender Olha isso Ih Jogou o dragão A bola de fogo Quase E agora O ordem de servo Vai derrubar Será? Show Top demais Galera Vamos pro replay Vamos pro próximo Repara aí Que o cara lá em cima É level 8 Novamente Ele tá vindo Com a estratégia agora Outra estratégia Valeu Tô deixando o deck No começo do vídeo Lá Acompanha Se eu errei Alguma coisinha lá Que eu tive que montar Que eu não consegui Contato de novo Com o Don Koi E eu tinha que trazer O vídeo urgente Que eu achei muito top E vocês estavam me pedindo Aí vocês vêem No decorrer da batalha Valeu? Então olha lá O cara tá indo por trás Com o gigante Os goblins lanceiros E a mosqueteira Ele tá vindo com O gigante dele Ih Tá mó confusão ali Galera Mas vamos lá Jogou o dragão dele ali Vai destruir o gigante Do cara Show O dragão dele já foi pro saco Olha isso O cara tá bem forte ali Com várias cartas ali Já dando um dano Fudido na torre dele Jogou o príncipe A mosqueteira Olha isso galera 1x0 O cara Vem com tudo Malandro O que que é isso Já focou na torre principal dele E olha isso Ele veio com a bruxa A bruxa foge um pouquinho O príncipe né E a mosqueteira Tá lá com tudo Olha isso cara Um vacilo Pode ser fatal Olha lá O quanto que tem de vida A torre dele Ficou com 600 Show Agora vamos ver Como vai ficar essa parada aí Destruiu O cara tá sem elixir Ele tá indo com o bruxo Esqueleto Corredor Que ele jogou agora Horda de servos Tá indo com tudo galera Olha como ele vai invadir A torre do camarada Vai ser igual a flecha A pressão total Derrubou 1x1 Olha isso Camarada jogou aqui Os servos daqui atrás Levou a bruxa dele Mas isso daí ó Ele jogou o dragão aqui Olha lá em cima A cara vai derrubar Show Caralho Espetacular Essa batalha Impressionante galera Massa Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha esse vídeo Com seus amigos Valeu Se não for inscrito Se inscreva Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau